Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem pelos seus bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem pelos seus bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória Eu vou adorar Eu vou adorar A Ele é glória 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 Pra sempre amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Em nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele é honra E o louvor